E a cooperativa Cicred Biomas está trazendo um diferencial para a comunidade, a aproximação com os clientes e também com aqueles que ainda não são clientes da cooperativa. Vou conversar com o Jacques Subassa, ele que é gerente do Cicred Biomas. Bax, uma importante aproximação não só com quem já é cliente da cooperativa Cicred Biomas, mas também com as outras pessoas oferecendo serviços e aproximação também com a comunidade. Nós sabemos que no dia a dia as pessoas não têm tempo. É muito difícil para quem ali é empregado, principalmente, não consegue sair do seu horário de trabalho para vir até o Cicred, conhecer os diferenciais da Cicred Biomas. Pensando nisso, nós estamos levando agências itinerantes. em uma ação chamada Cooperação em Ação. Então, no sábado próximo, dia 9 agora, estaremos ali no Favorito Supermercado, no estacionamento e também lá no Posto Guaporé, com duas equipes de atendimento. Estaremos, inclusive, com a nossa agência móvel, com a Vanda Cooperativa, atendendo ali no Supermercado Favorito e lá na Vila Guaporé com uma tenda, com os nossos colaboradores, nosso gerente de negócio para receber as pessoas que têm, justamente, interesse de conhecer melhor a cooperativa. Nós apresentar esses diferenciais, está próximo da comunidade. Diferenciais esses, como, por exemplo, agora. A cooperativa vai distribuir agora na conta corrente dos associados, por decisão deles mesmos, mais de 15 milhões de reais em distribuição de resultados. Diferenciais como também agora, no mês de março, a cooperativa isentou 100% da anuidade dos cartões de crédito. Ou seja, todo associado da cooperativa agora não paga mais anuidade de cartão de crédito. Então, é um diferencial também oferecido. Diferenciais como também a cooperativa, durante a pandemia, isentou a tarifa de TED para os nossos associados. Então, assim, o PIX também já é isento. Então, são alguns diferenciais que a cooperativa oferece que muitas pessoas gostariam de ter acesso, mas, devido ao tempo, não conseguem. Por isso, então, a JET, dentro da filosofia do trabalho do Cicred, quer ser simples, próximo e ativo, estaremos com esses dois pontos de atendimento no sábado, das 8h ao meio-dia. Tenham interesse de conhecer mais, precisam de uma consultoria com relação a investimentos, com relação a créditos, seguros, enfim. A nossa equipe de trabalho, nossos gerentes de negócios, estarão à disposição para atender nesses dois pontos. E um momento muito importante, muito propício também. A cooperativa está com a sua campanha em andamento, sua campanha Juntos Somos Mais, onde, todo mês, é sorteado um iPhone e, ao final da campanha Diva 29 do 6, será sorteado uma poupança de R$ 8 mil por agência. Então, aqui em Ponta do Acerto, temos duas agências, duas poupanças de R$ 8 mil. E também um Corolla híbrido, zero quilômetro. Muito fácil, muito simples de participar. Tenho vontade de associar na cooperativa para participar. Associei. Depositei R$ 50 no capital social. Já fico sócio da cooperativa e participo, já recebo sete números da sorte. Tenho ali uma poupança, numa outra instituição financeira, quero trazer para a cooperativa. Trouxe ali R$ 100 na poupança para a cooperativa, já recebo sete números da sorte automaticamente para concorrer nessa campanha. Então, muito fácil, muito simples de se participar e uma oportunidade importante. A cooperativa vem aproximando cada vez mais da comunidade. O fato é, por exemplo, agora, inauguramos recentemente uma agência da cooperativa ali na comunidade Santa Clara, ali na divisa com a Bolívia, uma comunidade que era desassistida por instituição financeira e a cooperativa colocou uma agência lá. E nós, aqui dentro de Pontos da Serra, também queremos levar a cooperativa mais próxima da comunidade. Essa ação começa agora no sábado, nesses dois pontos, no Favorito Supermercado, no estacionamento e no posto do Guaporé, ali entre a Morada da Serra e a Vila Guaporé. Então, para atender aquela micro região ali. Em outros momentos, no final do mês, teremos outra ação, vindo Corolla também, com a Agência Móvel, com a Havan, para a gente tentar estar em outros pontos da cidade a serem definidos.